Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou André Moraes e hoje eu vou falar sobre leilão de abertura e fechamento do mercado. Porque eles acontecem como acontecem na abertura, no fechamento geralmente. Como você pode participar, como é que você pode comprar ou vender, o que você precisa observar. Então para começar, você tem leilão na abertura e no fechamento, mas principalmente na abertura ele é mais importante para ajustar a expectativa do novo dia. Então você tem lá um ativo que fechou num belo dia R$10,00, sai uma notícia muito boa no ativo, um balanço que veio acima do esperado, a empresa que foi vendida e no outro dia a expectativa na abertura é outra de quem vai participar do leilão de abertura, quer comprar no início do dia ou quer vender no início do dia. Então faz-se um preço médio entre os compradores e vendedores que querem no início do dia participar desse leilão e o preço de abertura é definido por essa média. Da mesma forma, acontece o leilão de fechamento, onde muitos investidores vão colocar suas ordens de compra e de venda, faz-se um preço médio, geralmente não muito distante do último negócio que aconteceu antes do fechamento do mercado e a partir desse preço médio é definido o preço de fechamento de mercado. Existem outros motivos para o mercado entrar em leilão, por exemplo, no caso de Circuit Breaker, de um ativo do Ibovespa variar mais do que 10%, 15% ou 20%, a Ibovespa para e depois de um tempo começa a negociar através de um leilão. Você pode também ter um ativo variando mais de 10% para cima ou para baixo, quando atinge essa variação o preço do ativo também entra em leilão, para todo mundo pensar, ver se é isso mesmo, enfim, alinhar a expectativa. Quando você tem uma variação muito grande de uma negociação para outra, você também tem o ativo entrando em leilão, geralmente quando você tem uma diferença de 2%, ou seja, para evitar que uma ordem muito grande colocada de forma errada crie uma modificação muito grande no preço, então o mercado também entra em leilão. E quando sai um fato relevante durante o dia, então alguém pediu falência da empresa ou a empresa descobriu uma nova jazida de petróleo, por exemplo, ou enfim, qualquer fato relevante que precisa chegar na Ibovespa, durante o pregão, o mercado para, a cotação para, entra em leilão, todo mundo toma ciência daquele fato relevante e aí depois faz um novo leilão e aí o mercado abre. Agora eu queria que vocês entendessem um pouco a dinâmica de um leilão, não é tão fácil explicar como eu gostaria, mas eu acho que a gente vai conseguir fazer uma coisa bem interessante. A gente tem hoje uma ferramenta que não tinha 10 anos atrás quando eu fiz meu primeiro vídeo falando do assunto, que é o replay de mercado, onde eu consigo, por exemplo, como eu estou fazendo aqui, voltar no dia 4 de janeiro, que foi um dia qualquer que eu escolhi, de 2019, colocar um leilão de abertura da ação da Petrobras, que é a Petrobras PN, que é a Petro 4, que é a que tem mais liquidez no mercado, para a gente fazer algumas considerações, perfeito? Então eu espero aí que todo mundo consiga entender isso aqui que está na tela. Vamos explicar para vocês, para que vocês consigam entender. Primeiro, aqui a gente tem dois livros de ofertas, ou book de ofertas, enfim, chame do jeito que quiser. Esse book de ofertas aqui está alinhado com preço agrupado, e aqui desagrupado. Deixa eu começar a explicar. Aqui, que em R$ 26,00, nós temos três investidores que querem comprar 4.100 papéis de Petrobras. Se você olhar desse lado de cá, no book desagrupado, você vai encontrar esses três investidores, só que eles não estão agrupados no mesmo centavo. Então aqui tem muito mais ofertas, você consegue ver todas as ofertas, e aqui elas estão de forma agrupada em cada centavo. Além disso, para você entender o livro de ofertas, do lado esquerdo, onde está azul, nós temos as ofertas de compra, do lado direito, onde está aqui rosa, nós temos as ofertas de venda. Então, tanto no agrupado, quanto no desagrupado, é isso que a gente tem. Aqui é uma boleta de compra, para dar exemplos para vocês, e aqui uma lista de ordens que, durante o pregão, quando você envia a sua ordem para o mercado, ela vai aparecer aqui. Vocês vão perceber que algumas ordens que a gente manda durante o leilão, você consegue cancelar, outras não. Eu vou explicar isso por quê. Então, o mercado, o leilão começa, já começou, e você tem nessa primeira linha aqui, deixa eu dar um play aqui, para até isso aqui virar, ficar parecido com isso aqui, vai ter que estar aqui 24,85 também. Pronto. Nessa primeira linha aqui, pessoal, nós temos os investidores que mandaram ordens a mercado, ou seja, ele definiu que ele vai comprar pelo preço de final do leilão, porque por enquanto nenhuma ordem está sendo executada, está se fazendo um preço médio, então está todo mundo colocando as ofertas. Nessa primeira linha, aparecem as ofertas que foram colocadas a mercado, ou seja, ao preço de fechamento do leilão. Na hora que o leilão acabar, você vai ser executado pelo preço que acabar o leilão. Aqui a gente tem, pelo jeito, uma expectativa de abertura positiva. Olha, a Petrobras tinha fechado o último preço a 24,65, o mercado está empolgado, teve alguém que está querendo já comprar 20 mil papéis a 24,85. Então, por enquanto, o mercado está abrindo com um gap de alta, ou acima do preço de fechamento do dia anterior. Então a gente dá play aqui e a gente começa a ver a formação do mercado. Essas ordens de cima, então, são as ordens que vão ser executadas a qualquer preço, só que tem aqui embaixo ordens que estão com valores esquisitos. Por exemplo, tem alguém querendo comprar 46.700 papéis a 25,30. Ora, mas por que alguém vai querer comprar 25,30 se no leilão a Petrobras está abrindo a 24,85? Da mesma forma, tem um cara aqui querendo vender 13.800 papéis a 23,42. Ora, por que alguém vai querer vender a 23,42 só para vender se está abrindo a 24,85? Pois bem, o que esse cara aqui está falando é eu quero vender pelo preço que acabar o leilão. o meu limite é 23,42. Se abrir acima disso, a minha ordem vai ser executada. Da mesma forma, o cara que quer comprar 25,30, ele sabe que está abrindo a 24,85 o leilão, que vai finalizar, por enquanto está finalizando aqui. O que ele está dizendo é eu topo comprar até 25,30. Está abrindo a 24,85. Então esse cara vai ser executado no leilão. Significa que a ordem dele está participando do leilão. Ótimo, né? E ele vai ser executado a que preço? 25,30? Não, ele vai ser executado a 24,85 reais. Da mesma forma, pessoal, aquele cara do lado de lá que está vendendo a 23,42, esse cara aqui, ele não vai ser executado a 23,42. Ele só está dizendo que ele topa vender até por esse preço, mas ele vai ser executado ao preço de fechamento do leilão. Então, tanto essa ordem como essa ordem, elas estão participando do leilão. elas não podem ser canceladas, a não ser que o preço abra acima do preço de venda ou abaixo do preço de compra. Ou seja, se estiver abrindo, por exemplo, no caso aqui, a 25,31, essa ordem aqui deixa de participar no leilão. Ficou para trás, porque tem mais gente querendo comprar por um preço mais alto do que esse. então essa ordem aí sim ela pode ser cancelada e por exemplo, poxa, eu vou subir minha ordem, eu desisto de comprar, você pode mexer nela, mas como ela está aqui participando do leilão, ela não pode ser cancelada. Tá? Essa ordem aqui, ela está vendendo a 23,42. Enquanto o mercado estiver fechando acima disso, ele não pode cancelar essa ordem. Se o preço médio aqui baixar para 23,20, aí ele pode cancelar, porque a ordem dele não está mais participando do leilão. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa a ser falada antes da gente dar um play. Acredito que não. Vamos lá. E aí é claro, pessoal, já é mais de 10 horas, então as pessoas podem colocar fazer ofertas de compra e de venda. Vamos fazer uma nossa. A gente vai querer comprar, por exemplo, 5 mil papéis de Petrobras a 24,65. Vamos lá clicar em comprar, a nossa ordem vai aparecer aqui. É uma ordem que está aberta, nós queremos comprar a Petrobras a 24,65. A minha pergunta é, eu posso cancelar essa ordem? Sim, Petrobras está abrindo a 24,85. Quando ela abrir, a minha ordem vai ser colocada aqui, 24,65, mas não será executada. Então, eu posso vir aqui e cancelar a minha ordem. Mas André, eu quero comprar a Petrobras de qualquer jeito, eu acho que vai bombar, como muita gente fala, até de forma errada. Eu acho que o leilão de abertura pega o preço de quem tem menos experiência. O leilão que define realmente para onde o preço vai é o de fechamento. Mas tudo bem, se você quer comprar na abertura por qualquer motivo, vamos colocar uma ordem aqui. 24,86. clica. Neste momento, sua ordem for para o mercado. Você está comprando a um preço maior do que do fechamento. Então, teoricamente, você não poderia cancelar essa ordem. Não sei se aqui vai conseguir cancelar ou não, aqui eu consigo. Mas, no mercado real, você não poderia cancelar porque você está comprando a 24,86 acima do preço médio. Então, aqui você não conseguiria cancelar a sua ordem porque ela está participando do leilão. ou seja, o preço de fechamento do leilão está levando em conta a sua ordem. André, eu quero vender por 24,90. Beleza. Você pode vender por 24,90. Vamos colocar lá. Venda. Essa ordem você poderia cancelar porque você está querendo vender por um preço que está fechando o leilão abaixo. Então, ela não está participando do leilão. Não, André, eu quero vender mais abaixo. Eu topo vender até por 24,78. Clique em vender. A ordem vem para cá. Se fosse com o mercado aberto, essa ordem você não poderia cancelar. Por quê? Porque a sua ordem agora está participando do leilão. Tá bom? André, eu já fui executado? Não, nenhuma ordem por enquanto foi executada porque o preço está em leilão. Nós só teremos o preço de execução da sua ordem quando acabar o leilão. Por enquanto, o que a gente está vendo aqui que é essa ordem, você consegue ainda participar do leilão. Está abrindo a 24,85. Então, por enquanto, você está participando do leilão, a sua ordem está valendo, você está lá. Pronto, abriu. Sua ordem foi executada. Você comprou a 24,85, que foi o preço que ele é chamado de abertura, abertura do leilão, mas foi o preço pelo qual finalizou o leilão. Então, você participou do leilão fazendo exatamente uma operação. A partir daí, o mercado é igual a gente conhece, oferta de compra, oferta de venda, não tem mais segredo, fica tudo muito mais fácil. Bom, enfim, eu espero que vocês tenham entendido este conteúdo, só avisando que nesse mês de maio de 2019 eu estou colocando um conteúdo novo por dia. tinha muita gente pedindo este conteúdo, então se gostou do vídeo, espero que você dê um like, se não está inscrito no canal, se inscreva, clique no sininho para receber notificações dos próximos vídeos e se está disposto a investir em educação, entender como é que funciona o mercado de ações, o primeiro link aí na descrição do vídeo fala de um curso que eu tenho que é feito completamente a parte de estratégias ao vivo, tanto presencial quanto online, presencial nas principais capitais, online com data marcada, geralmente sábado e domingo, sábado o dia inteiro, das nove às seis da tarde, domingo até a uma da tarde, onde eu falo das minhas estratégias e mesmo se você estiver iniciando, eu entendo que esse conteúdo pode te atender porque a gente te entrega de forma offline, quer dizer, numa plataforma EAD para que você possa assistir antes do evento ao vivo, um conteúdo bem básico que vai fazer você mudar de patamar e chegar num ponto em que você conseguirá entender como eu enxergo o mercado, como é que eu tomo as minhas decisões, quais são as minhas estratégias para que você as tenha como base para dar os primeiros passos ou até ajudar a formatar a sua estratégia de uma forma diferente. Então está feito o convite, você está buscando o aprendizado, clica no primeiro link da descrição do vídeo e espero encontrá-los aqui amanhã e nos próximos dias onde a gente vai ter mais conteúdo e espero que vocês tenham gostado desse também. Fechado? Um abraço, pessoal, e até mais!